Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William, este é o canal Normal Gamer, de volta com Last Day of June. Bom galera, inscreva-se, dê seu like, ative também o sininho de notificações. Bom, bora jogar. Aí, o menino está procurando alguém para brincar com ele, vamos descer, mas aqui não tem como, mas isso é uma corda. Beleza, agora dá. Ah, a corda é do velho. Ok. O que seria isso? Ah, entendi. Bom, vamos sair no portão? Vamos insistir para ver se é aqui mesmo? Ah, não é. Ah, uma foto aqui. Vai ser um amiguinho aí que ele teve. Provavelmente são colecionáveis que a gente vai adquirir e encontrar dentro do game. Ah, e aqui está ele novamente com o amiguinho. Ah, e aí a bola. Será que esse velho é o avô dele? Vamos lá. Vamos descobrir para onde a gente tem que sair aqui. E aí? Eita! Mano, é muito perigoso esse cara armado aí. O que foi? O cachorro deve estar cansado. O cachorro deve estar cansado. E volta o cão arrependido. E volta o cão arrependido. Bom, deixa eu ver. A gente tem que... Arcar, mas... Eu vi algo ali... Que a gente pode coletar. Vamos lá. Opa! Opa! Que não dá para entrar. Ok, eu acho que dá para a gente passar por baixo. Vamos lá. Bom, também não dá. Vamos lá. Ninguém quer jogar com ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem uma porteira. Mas aqui não dá para interagir. Tchau, tchau. Aqui nós temos a volta. 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 Deve ter acontecido alguma coisa com esse amigo dele. Aqui nós temos a volta. 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 Ok, o velho estava chamando Ah, entendi, parece que o velho está querendo Soltar a piba com ele Ok A piba está ali embaixo A gente tem que descobrir uma maneira de pegar ela Dá para a gente usar a corda aqui, mas o velho não vai deixar É só uma maneira de distraí-lo Será que é isso? Aí, garotão, isso aí vai dar certo E como que vai subir aqui? Eu acho que se a gente abrir aqui, a gente já vai ter acesso a esse local Beleza Olha só, daqui dá para ver O casalzinho morando Bom, vamos lá A gente tem que descobrir uma maneira de pegar essa pipa aqui Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ah, tá Só que a gente vai usar bola Beleza Conseguimos Agora é só a gente voltar lá no velho Ah 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 Conseguimos mudar o acontecimento no dia Ah 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 Ei, vamos ver o que vai acontecer Sim Ah 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 O que é isso? 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 Será que ele conseguiu salvar a mulher dele? Será que ele deixou de ser cadeirante? Mas a cadeira de rodas está ali. E ela não está na mulher dele. O que aconteceu? O que é isso? Já que mudou a lembrança, vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu? O acidente acabou acontecendo por outro motivo. Vamos lá! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ok. Provavelmente, agora a gente vai ter que sair da casa para encontrar essa lembrança aí. Ah, tá, por aqui Bom, aqui não dá Eita, caiu aí Parece que ela ficou na cadeira de rodas? Vamos voltar na casa agora Vamos lá no estúdio Eita, a pintura da vizinha Galera, a gente vai ver essa lembrança Mas vamos deixar para o próximo vídeo E por favor, inscreva-se, dê seu like E ative também o sininho de notificações Fiquem com Deus e até a próxima